Música E hoje nós vamos aprender mais uma das receitas apresentadas no espaço Cozinha Show da Expo Inter. Vamos aprender a preparar uma deliciosa panqueca de milho. Olá, me chamo Claudiane Silva Nascimento da Luz, sou extensionista rural social da Imater RS Ascar e nutricionista. Hoje nós vamos aprender a receita da panqueca de milho com doce de leite, no espaço da Cozinha Show da Expo Inter de 2021. Este espaço, que tem como objetivo dar visibilidade e incentivar o consumo dos produtos das agrindúcias familiares e alimentos locais da agricultura familiar, é coordenado pela Imater RS Ascar, que acessora as famílias rurais da inclusão social e produtiva e que encontram nas agroindústrias um espaço para utilizar sua produção agregando valor, tirando renda e contribuindo para a garantia da segurança e soberania alimentar. Vamos aprender a receita então? Para fazer a receita da panqueca de milho com doce de leite, você vai precisar de 1 xícara de chá de farinha de milho, 1 ovo inteiro, 1 xícara de chá de leite, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de óleo de milho, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, e 1 colher de chá de fermento químico em pote. A farinha de milho e o açúcar mascavo, são produtos que podem ser adquiridos nas agrindúcias familiares e em várias regiões do estado. Procure a mais próxima de você. Nós vamos começar a receita colocando todos os ingredientes do liquidificador. Agora, vamos bater por cerca de 1 minuto. Agora, vamos bater por cerca de 1 minuto. Onde a frigideira com óleo. Leve ao fogo. Deixe esquentar. Quando estiver bem quente, coloca uma concha da massa. Um perozada. Um perozada. E assim ficou pronto. Quando ela começar a desbrudar da forma, a gente vai virar ela. Deixar mais um tempo para cozinhar o outro lado. Então agora está pronta a nossa pancata. Vamos fazer o recheio. Para preparar o recheio nós vamos utilizar duas colheres de sopa de mel, meia colher de chá de canela moída, três colheres de sopa de suco de limão, três bananas picadas e meia xícara de chá de amendoim. Nós também podemos utilizar como opção de recheio o doce de leite e a goiabata. Esses ingredientes também podem ser adquiridos nas indústrias familiares da sua região ou no familiar da agricultura familiar da Espointer. Numa panela misturo o mel, a canela em pó e o limão. Cozinhe por alguns minutos até formar uma calda. Depois de formar a calda, coloque as bananas picadas e misture. 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 Pode cortar ai nenhum. Monte as panquecas com recheio de banana. E cubra com o amendoim. A panqueca pode ser servida como lanche, com acompanhamento mel, goiabata e doce de leite. Esses produtos também podem ser consultados na FEVAP, a Feira Virtual da Agricultura Familiar, onde nós temos as indústrias familiares e os agricultores que comercializam os seus produtos. Procure no seu município ou na sua região. Podes encontrar essas e outras receitas no aplicativo da Emater, na Expo Inter, que pode ser baixado neste endereço abaixo e também no site da Emater. Legenda Adriana Zanotto